A banda da Nubia Azul adverte, morena dos olhos verdes faz mal pro coração Oh não, diz que o álcool ataca o fígado e o cigarro faz mal pro pulmão E o que dizer daquela murema dos olhos verdes que destruiu meu coração? Diz que o álcool ataca o fígado e o cigarro faz mal pro pulmão E o que dizer daquela murema dos olhos verdes que destruiu meu coração? Por isso eu vou continuar bebendo sem moderação O Ministério da Saúde adverte, proibido fumar, se beber, beba com moderação Essa conversa de quem bebe esquece, quem inventou, tava totalmente sem noção Como é que explica isso pro meu coração? Se existe sentimento não é traição Oh não, oh não Diz que o álcool ataca o fígado e o cigarro faz mal pro pulmão E o que dizer daquela murema dos olhos verdes que destruiu meu coração? Diz que o álcool ataca o fígado e o cigarro faz mal pro pulmão E o que dizer daquela murema dos olhos verdes que destruiu meu coração? Por isso eu vou continuar bebendo sem moderação Por isso eu vou continuar bebendo sem moderação